Bom dia, sejam bem-vindos, muito bem-vindos, aliás, a nossa aula de conversação desta noite com a ativadora Ellen. Es que a Elena é lá. Assim que a Ellen entrar, eu vou chamá-la. Já entrou, foi a primeira que ia entrar na live. Salut, Ellen! Manda aqui o seu cu cu e aí eu vou explicando aqui pra galera como que funciona. Peraí que eu apertei errado. Pronto. Como funciona esse nosso encontro das aulas de conversação? Essas aulas de conversação acontecem ao vivo, às 21h47 da noite, horário de Brasília, em que um ativador ou uma ativadora, ou seja, os alunos de dentro do meu programa de francês ativo, podem fazer uma aula de conversação comigo, ao vivo, aqui no Insta. E a oportunidade é que não só eles aprendem, é claro, na aula de conversação, mas eu posso dar um feedback bem assertivo sobre o momento do aprendizado de cada um e as necessidades de cada um. E é claro que vocês podem assistir essa aula como se vocês fossem umas mosquinhas. Eu vou tirar a área de comentários, então ninguém vai poder comentar. E assim que eu aceitar a Ellen aqui, a gente já começa a nossa aula, que dura aproximadamente 20 a 30 minutos. 20 minutos mais ou menos de conversa em francês e uns 10 minutos de feedback sobre o momento do aprendizado da Ellen. Chamando aqui a Ellen Castro. Ellen! Com a minha canequinha maravilhosa. Grande missão! Bonsoir! Bonsoir, Ellen! Como vai-te? Bonsoir, Elisa! Como vai? Eu vou muito bem e eu estou muito feliz que você esteja aqui e que nós possamos começar nosso curso hoje. Então, bem-vindo! Obrigada! Eu sou muito feliz que você esteja aqui e eu estudiando o francês por quatro meses. Sim. Eu falo um pouco francês, mas eu estou muito feliz de poder falar com você. Com você. Muito bem, muito bem. Super! Ellen, você é de qual grupo? Você é do grupo 15? 15. Do grupo 15. Combien de cursos de conversações você fez? Eu acho que 5 conversas em grupo e 3 particulares. D'accord. Tu avais déjà... Est-ce que tu avais déjà commencé à apprendre le français avant ou non? J'ai étudiado um pouco na Duolingo. Oui, na Duolingo. Duolingo, mas eu não fiz um curso em inglês antes do curso. Do curso. D'accord. D'accord. Trat bem. Ellen, tu habites em que cidade? J'habite em Boston. Depuis 20... Ah, em Boston? Oui. E qual hora é em Boston? Ela é... Ela é... 50. Ah, então ele é 2 horas antes. D'accord. D'accord. E porquê você habitou em Boston? Quando eu terminou meu curso em faculdade. À la fac? À la fac? À la faculdade? À la faculdade de comptable. Mm-hmm. Je n'aime pas mon comptable. Tu n'aimais pas la profession de comptable? Je pensais em venir ici pour apprendre l'anglais et regressar. Entrer au Brésil? On dit rentrer. Oui. Entrer au Brésil. Mais j'ai resté ici. Je suis restée. Pourquoi tu es restée? Tu as connu... Tu t'es mariée ou tu as commencé à travailler? Qu'est-ce qui s'est passé? Je travaille comme interprète médical du portugais-anglais. Wow! Quelle profession différente! Oui. Donc, tu aides des immigrants, des gens qui ne parlent pas anglais et qui ont besoin d'un traducteur, d'un interprète lors des consultations médicales, c'est ça? Oui, j'ai travaillé dans un hôpital. Dans l'hôpital? Dans trois hôpitaux. Il y a trois hôpitaux. J'ai travaillé pour deux... Je suis désolée. Douze, un... Oui, tête-à-tête. Et aujourd'hui... Non, maintenant, je travaille sur téléphone, vidéo... Ah, téléphone. Yes. D'accord. Alors, dis-moi, est-ce que tu as travaillé douze ans ou deux ans? Douze. Douze ans? Douze ans. Et aujourd'hui, je travaille comme cinquante vidéos, téléphones. Waouh. Et dis-moi, donc, je n'ai pas très bien compris, il y a combien de temps que tu habites à Boston, aux États-Unis? Oui. Il y a combien de temps? Vingt-et-un. 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 Vingt-et-un, non. Waouh, c'est très... c'est très long, c'est beaucoup de temps. Tu es mariée? Tu as des enfants ou non? Je suis séparée. Oui. J'ai deux enfants, deux fils. Deux enfants, oui. Enfin, mon fils a... vivant comme... mon fils a... avoir... non, avant... la même opportunité que tu... tout... Que ton fils... que ton fils... Non, que toi, que tu... Que moi, que toi, d'accord. Parce que le... non, il... il habite dans d'autres cultures, l'Amérique. Oui, d'accord. Il est biculturel. Tu peux dire qu'il est biculturel. Il est moitié Américain, moitié Brésilien. Oui. Et quel âge ils ont, tes enfants? Douze et dix ans. Dix ans. D'accord. Et ils habitent avec toi ou avec le papa? Avec moi. Avec toi. Comment ils s'appellent? Oui. Matheus et David. Excellent. Et alors, est-ce que tu penses qu'ils parlent l'anglais aussi bien qu'ils parlent le portugais ou il y a une langue qu'ils parlent mieux? Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Portugais. Ils ne veulent pas parler portugais? Je comprends le portugais. Je ne parle pas. Je, non. Eux. Non? Parce que si tu dis je, c'est toi. Tu comprends le portugais. C'est ça. Donc, ils comprennent le portugais, mais ils parlent peu. Ils ne veulent pas. Et toi, tu parles quelle langue avec les enfants? Tu parles quelle langue avec eux? Portugais. Portugais. Et ils te répondent pas en anglais? Oui. Est-ce que tu viens souvent au Brésil? Tu viens passer des vacances normalement au Brésil ou non? Oui, mais je... La dernière fois? Il y a 5 ans? Il y a 5 ans, la dernière fois? C'est beaucoup de temps. Parce qu'alors, tes enfants avaient à l'époque 5 et 7 ans. Ils étaient petits. Oui. Et au Brésil, tu es de quelle ville, Hélène? De Brésilien. De Brésilien. Et ça te manque, le Brésil? Tu sais ce que ça veut dire? Ça te manque? Ça te manque. Ça te manque, c'est... Est-ce que tu... Il y a une sensation qui existe seulement en portugais, qui est un mot qui n'existe seulement dans la langue portugaise, qui correspond à cette sensation. C'est quand tu n'es pas proche d'une chose ou d'une personne et que tu aimerais rencontrer cette chose ou cette personne. L'expression ça te manque... D'ailleurs, c'est très similaire à l'anglais. En anglais, on utilise très similaire. Tu sais ou non? Oh, c'était manque. Oui, me manque. Ça me manque. Donc, l'expression c'est ça me manque. Oui, ça me manque. Qu'est-ce qui te manque du Brésil? Quelles sont les choses ou les personnes qui te manquent? Famille. Je n'ai pas de famille ici. J'ai un... Mestre. Un neveu? Un masculin? Neveu? J'ai un neveu que je ne connais pas. Que tu ne connais pas au Brésil? Mon neveu, mon neveu. Il habite au Brésil. Il habite au Brésil et il a trois ans. Il a trois ans, oui. Il a trois ans et je ne le connais. Je ne le connais pas. Très bien. Je ne le connais pas. Je me manque. Ça me manque. Ça me manque. Donc, tu peux dire mes amis me manquent. Mes amis me manquent. Je me manque. Quelques nourritures. Comme l'eau de coco. Oui, l'eau de coco. Le pan du caisse. Je ne peux pas acheter le pan du caisse ici. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que tu ne peux pas? Les fruits. Par exemple, quand j'habitais en Angleterre, j'habitais un an en Angleterre, ça me manquait les fruits. J'aime beaucoup le cajou. J'aime beaucoup le cajou. Le fruit cajou. Tu n'aimes pas? Les mangues. Je peux acheter les fruits. Je peux acheter les fruits, mais j'ai des fruits, j'ai des fruits délicieuses. Je peux acheter seul en été. D'accord. Pendant l'été, c'est possible d'acheter de bons fruits aux Etats-Unis. Oui. Et quelles sont les choses que tu aimes beaucoup aux Etats-Unis que tu n'avais pas au Brésil? Oui, on dit du patin sur glace. Du patin sur glace. Wow! La patination. Ski. Je fais le ski. Oui, et à Boston, il fait très froid, non? Oui. Oui. Comment peut-on dire ultimamente? Dernièrement? Dernièrement. L'invernement, je ne suis trop froid. Ah oui? Je ne suis pas très froid? C'est froid. Mais j'ai... C'était très froid avant. Tu parles très bien. Continue en français. Continue en français. Avant, il faisait très froid. Maintenant, il fait moins froid. Il fait moins froid. Nos dernières six, sept, un, font moins froid. Il fait moins froid. Il fait moins froid. Il fait moins froid. Super. Et pourquoi tu as envie de parler le français? Tu as une raison spécifique? J'aime les langues. Les langues. Oui. Et... Désolée, j'ai étudié l'italien. C'est normal. Ne t'inquiète pas. Je suis allée à la République Dominicaine. En français, on dit en République Dominicaine. En République Dominicaine. Et j'ai resté en l'hôtel. Je suis restée. Je suis restée en l'hôtel. Que j'ai trop touriste. Touriste. Qui était très touristique? Touristique. Français. Touriste. Touriste. Ah, il y avait beaucoup de touristes français. Yeah. E eu pensei, eu vou falar para o francês, porque eu vou conhecer as pessoas, cultura, mas eu não estudiante. Não. L'an dernier, eu pensava, eu não vou... como para dizer? Reclamar. Rouspéter. Eu não vou rouspéter. Eu não vou rouspéter. Oh, minha vida, é a merda. Você pode dizer. Eu vou fazer algo útil. Eu vou fazer um rêve. Réaliser um rêve? Réaliser um rêve. Hum hum. Excellent. Três, très bien. Três bonnes résolutions. E tu imagines qu'en 4 mois, tu es en train de réaliser ton rêve. Tu es déjà allée en France? Oui, en 2019. En 2019, oui. Eu fui à Portugal, à Paris, seulement. Hum hum. Hum hum. Tu imagines qu'en France, seulement. Oui, tu peux dire seulement ou c'est tout. C'est une autre manière de le dire. C'est tout. Hum hum. Hum hum. Je suis allée en Montreal. Hum hum. Hum hum. Não, eu não... Você não gostou? Não. Eu não gostei. Por quê? Não sei. Eu fui para quatro, cinco, cinco, no Canadá. No Canadá. No Canadá. E Montreal, é a cidade que eu não gostei. O menos. O menos. Que eu amei o menos. Eu amei o menos. Que eu amei o menos. Que eu amei o menos. O menos. Que eu amei o menos. Mas... Agora, eu amei o Montreal. De Paul Blanc. Três. La troisième vez. Três. Eu vejo a Montreal com diferentes olhos. Com diferentes olhos. Com diferentes olhos. E eu... Alors, à Boston, je ne suis jamais allée aux Etats-Unis. Qu'est-ce que je dois visiter à Boston que je vais aimer? Quelle est ta recommandation? Boston est très, très, très beau. C'est une très belle ville. C'est très beau. Donc, on dit au féminin parce que Boston, c'est une ville. Alors, on dit Boston est très belle. Boston est très belle. C'est un endroit historique. Historique. Oui. Il est à voir avec la République américaine, non? Boston ou non? Les Etats-Unis. C'est ici. Ah, d'accord. C'est ici. Et j'ai... Il y a beaucoup d'indiquants, personnes... Vaissement... Vaissement. Habillées? Vissues? Habillées? Avec des vêtements anciens? Oui. Avec des vêtements anciens. Mais les gens dans la rue, comme ça, avec des vêtements anciens? Oui. Des statues? Non. Dans les lieux historiques, oui. Des statues ou non? Statues? Dans les scènes. Ah, ils font une représentation. Représentation fausse. Comme si c'était à l'époque. C'était... En 1700... En 1400. Je ne savais pas. Et alors, c'est une ville, Boston, très culturelle. Il y a beaucoup de parcs. Quelle est la caractéristique de Boston? Eu gosto de parques, eu gosto de universidades, as famosas, Harvard, MIT, BU. Eu gosto de mudar de flores, de... Des flores? Sim, de mudar de flores. Pardon. Je pense que j'ai un problème avec mon trépied. Excuse-moi. Donc, le changement des flores. Des flores, des saisons. C'est très beau. L'aquarium. 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 Il y a un stade, un stade, un stade, un stade de football américain. Oui, de football américain. C'est... C'est... S'appelle... S'appelle... J'ai oublié le nom. Je ne connais pas. Sinon, je pouvais t'aider. Mais je ne connais pas le football américain. C'est... Il y a beaucoup de choses. De choses, oui. Excellent. Excellent. Il y a plage. Il y a quoi? Plage. Ah, il y a la plage, aussi. Il y a la plage. Donc, en été, tu peux profiter de la plage. Oui, mais le l'eau, c'est trop froid. J'imagine, parce que c'est très au nord. Oui. Oui. D'accord. Excellent. Hélène, Hélène. Vou até ativar os comentários aqui. Hélène, que incroyable. Estou muito feliz aqui. E quero saber o que a galera que está assistindo achou da conversa aqui com a Hélène. Porque vocês viram que eu mal tenho que falar. A Hélène vai falando. O que é maravilhoso. Porque você está realmente se lançando. Eu estava se lançando no desconhecido, se lançando na comunicação. Ao mesmo tempo você não fez um discurso. Você estava em conversa comigo mesmo. Você estava me contando um monte de coisa super interessante. Então, para todo mundo que está aqui assistindo. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é inspirem-se na Hélène. Por quê? Vocês ficam querendo ser tudo perfeccionista. Mas o perfeccionismo, ele é tipo aquelas... Sabe aquelas correntes que as pessoas colocam no pé para ficar bem pesado para não conseguir sair do lugar? Isso é o perfeccionismo. As pessoas acham que é uma coisa boa, né? Tipo, entrevista de emprego. Ah, qual que é o seu defeito? A pessoa acha que está arrasando na resposta quando fala perfeccionismo. Gente do céu, perfeccionismo é a pior cagada que um ser humano pode fazer na vida. Porque não faz você se arriscar, descobrir coisas novas. E a Hélène é todo o oposto disso. Pelo menos aqui estava sendo, né? Eu não sei se na vida toda, mas aqui é muito, muito legal você falando. Isso, como sempre eu tenho dito, não quer dizer que não tem nada para corrigir. Óbvio que tem coisas para corrigir. Mas se ela nem estivesse falando, eu não conseguiria corrigir. E ela não conseguiria aprender. Então, très bien. Felicitação, Hélène. Merci. Pode falar. Eu sou muito nervosa. E, na verdade, a Liliana, que veio ontem, ela que incentivou. Ela falou, ela me escreve. Eu falei... Porque a gente sempre fala assim, ah, meu Deus, a gente não consegue falar. Não sai, não sai. E eu falei, sabe o que mais? Eu vou dar um passo a mais. Eu acho que é como se eu tivesse me jogado e falado assim, agora, se eu falar com a Elisa na frente, todo mundo, com esse meu francês me churuquinha. Eu vou agora, eu vou me jogar e vou além. Eu não sei nem onde que você viu o francês me churuquinha, porque não está. E é o que eu tenho falado, né? Falei para a Denise, falei para a Liliana, falei para um monte de gente que participou. Aliás, para todo mundo, acho, que participou. O quanto é muito louco, né? A gente tem a percepção da gente de uma forma e aquilo que sai da gente é de outra forma. Então, é muito louco. É que nem a gente fisicamente. A gente se imagina de uma forma, mas as pessoas nos veem de outra. Ou a nossa voz. A gente acha que a nossa voz sai de uma forma. E quando a gente escuta a nossa voz gravada, parece uma aberração. Parece assim, meu Deus, mas essa não é minha voz, não pode ser. Minha voz não pode ser tão aguda. Eu escuto minha voz super grave, né? Mas eu queria te dar realmente os parabéns. E se você decidiu ontem, mais maravilhoso ainda. Porque não é que você está há dias enrolando. Você decidiu ontem poder participar e deu tudo certo. Eu tenho alguns apontamentos aqui para fazer para você. Mas você vai ver que são coisas bem tranquilas, tá? Primeiro, o que eu quero dizer com coisas bem tranquilas? Para todo mundo até agora, eu sempre estou falando que são coisas tranquilas. São sempre coisas que a gente não... Eu estou corrigindo para a gente melhorar. Mas não são coisas que estão impedindo a sua comunicação. Se eu fosse uma pessoa francesa que não falasse nada, nada de português, de inglês, outra língua qualquer que você fale, eu entenderia 100% do que você está me falando. Mas aqui, a gente precisa dar passos a mais para você progredir. Então, eu queria que você... Eu acho, imagino, que você tenha uma memória visual. Porque muitas vezes você pronuncia as palavras como elas são escritas. Então, eu queria te propor que você voltasse a fazer aquele exercício, que é um exercício que eu proponho desde o começo, né? Até nas lives eu falo bastante, que é aquele de pintar as palavras, pegar textos curtos. E já que a gente se colocou um desafio coletivo aí, todo mundo dos ativadores, de ler juntos, né? De ler bastante esse ano, a gente tem uma meta. Os ativadores vão ler entre 4 mil e 10 mil páginas esse ano. E quero ver você, Ellen, lendo também. Então, uma coisa que vai te ajudar muito com pronúncia é você criar um código visual para essas coisas. Ainda mais porque a sua memória, pelo jeito, é bem visual. São detalhes que... E eu percebi que no começo você estava bem mais nervosa, de repente tem uma hora que você relaxou e que você saiu falando. Mas no começo você estava mais nervosa. E quando a gente está mais nervoso, a gente tenta se apegar a algo que possa parecer para a gente que é seguro. E às vezes, tipo, demora um tempinho para a gente conseguir se soltar. Então, por exemplo, coisas de pronúncia. A palavra OSSI. Você lembrava que a palavra era escrita A-U-S-S-I? E aí você falava A-U-S-I. Ela é sutil, mas não é para pronunciar o A. Porque A-U tem sempre som de O. Então fica O-S-I. Uma outra coisa que aqui sim é uma coisa bem importante de você trabalhar, porque o sentido pode mudar. Eu entendo o que você quer dizer. Mãe, se você ver isso, Davi está tentando correr atrás de você. Olá, Davi. Você pode correr, Davi, correr. Adorei. Adorei. Já estou prevendo os meus filhos fazendo esse tipo de... Os meus, né? Não tem nem segundo. Vocês vão achar que eu estou grávida. Agora, tudo vocês acham que é sinal. Eu não estou grávida, mas já estou prevendo o meu filho fazendo isso no futuro. Bom, vamos voltar aqui. Questão de pronúncia. A diferença do som de cour, que você me falou... Je n'ai jamais pris aucun... Você queria me falar cour. E aí você pronunciou com a letra O, porque você lembrava que se escreve com O. E você falou corps. Só que corps, em francês, é o corpo. Ah, ok. Então, tipo, não faria sentido. Então, obviamente, eu entenderia o que você está falando. Mas para você refinar, porque dependendo da frase, pode ficar estranho. Tipo, corps. Então, são pequenos detalhes, assim. Então, mami... Matheus is gonna run behind you, agora. Está parecendo que tem aula de novo. Tem um chiclete aqui atrás. Cada hora eles vêm pegar um. Eu estava aqui chupando atrás do outro. Às da aula começar, e mexer ele. Pode... Não tem problema, não. Então, assim, isso daí, você pode treinar como? Criando esse código... Esse código corporal. Estou louca aqui. Esse código visual com as cores diferentes para cada som, tá? Então, uma palavra seria cor, C-O-U-R-S. Outra palavra seria cor, C-O-R-P-S. Curso ou corpo. Deixa eu ver aqui o que mais. Isso aqui eu nem vou falar, porque era coisa do começo. Não faz sentido. E aí, uma coisa que eu quero que você também trabalhe na pronúncia. São os finais das palavras. Então, às vezes, você está pronunciando o final da palavra. Tipo, letra T-S que não se pronuncia, você está colocando. Ou então, você está comendo o final da palavra. Mas, principalmente, você pronuncia o final. Então, eu te convido a fazer isso. Isso vai te ajudar pra caramba, essa relação com o visual. Porque se a sua memória é visual, você precisa convidar a sua visão a lembrar disso o tempo todo. Então, por exemplo, pega um pequeno texto... Aí, ó. Morreu. Pega um pequeno texto por dia, ou um pequeno texto a cada dois, três dias. E aí, você vai pegar as canetinhas dos seus filhos, os lápis de cor dos seus filhos, e vai criar os códigos. Então, sempre que tiver OU, você vai anotar de uma cor. Sempre que tiver AI, você vai anotar de outra cor. Os finais das palavras, vai anotar de outra cor. E aí, você vai ler em voz alta isso e se gravar. Você pode treinar algumas vezes e aí você se grava. A minha dica sempre pra você se gravar, você pode gravar no gravador do celular. Ou você pode gravar, cria um grupo no WhatsApp ou no Telegram com alguém e tira essa pessoa do grupo e fica só você. Aí, você vai ficar com o registro do seu progresso também. E aí, você fazendo isso, você vai começar a treinar aquela leitura e ouvir. Porque ouvindo, você vai começar a perceber. Poxa, olha o que eu tô fazendo. É claro que nas aulas de conversação e nessas coisas, os professores vão te orientando e vão te falando, né? Eu mesma e outros professores vão te orientando. Mas você precisa fazer isso enquanto prática. Porque isso vai te ajudar. Olha lá, a Liliana falou, fiz isso no começo do curso e deu certo. E olha, é uma coisa assim, que às vezes vocês fazem só no começo e acham que, ah, pronto, não preciso mais. Mas é muito bom você seguir fazendo. Muito importante seguir fazendo. Ora mais, foi a ler mais. Porque foi uma coisa que me ajudou no inglês, a escrever melhor inglês. Porque eu, apesar de morar aqui muitos anos, eu não escrevia muito inglês. Porque aquela coisa, na perfeição, medo de escrever alguma coisa, escrever errado. Então, eu preferia não mandar. Falei assim, gente, não serve. E eu comecei a ler mais e mais inglês e foi o que me ajudou. Eu comecei a ler uns livros em francês, infantis. Mas resolvi esse ano, tô assim, metida. Eu vi umas dicas que você deu. Aí eu imprimi o La Couse. Aí eu comecei a ler. É lógico que eu não entendo tudo, mas eu entendo bastante. E as palavras que eu não conheço, eu vou e vejo. E eu vejo que muitas palavras se repetem no texto. E eu falei assim, eu tenho capacidade de ler. Apesar de ainda ser considerado muito iniciante. Eu pensei, penso. Eu acho que eu tenho enquanto, porque eu gosto muito de ler. Então, assim, uma leitura, pra mim, não é algo terrível. E eu sei que isso, a leitura também, como você falou. Por eu ter a coisa visual. Às vezes vem a palavra. Talvez eu vou ainda ter, talvez no começo, um pouco de dificuldade na pronúncia. Mas eu vejo que tá melhorando. Porque quando eu fazia só o Duolingo um pouquinho. Eu pensava assim. Eu falava assim, gente, eu não entendo nada. Como é que esse povo fala? Eu não sabia que tinha essas coisas de juntado. Você fala, a matemática das letras. Juntado as letras e é um som de outra. Eu não sabia que existia isso na língua francesa. Então, isso que é bacana, né? A diferença de quando você estuda sozinho. E quando você tem alguém pra auxiliar. Porque a gente acha sozinho. Eu pensava assim, não. Eu quero aprender um pouco. E quando eu souber um pouco, eu vou entrar já numa aula. Mas eu não era bem assim. E, nossa, fez toda a diferença realmente começar do começo. E aprender desde o alfabeto, tudo. Porque essa base, se a gente não tem, sempre vai ficar faltando na língua. Por mais que seja fluente, sempre uma hora ou outra vai... Eu penso assim, né? Que vai estar te fazendo... Uma coisa é a pronúncia, outra coisa é o sotaque. Por isso, assim, tem palavras... Deixa eu até ver aqui se tem alguma que eu tenha anotado. Não. É que, por exemplo, a diferença entre curre e cor... Não é uma diferença de sotaque. Não é uma questão de sotaque. Porque você tem a capacidade de pronunciar curre e cor. As duas palavras. Só que, se você pronuncia uma ou outra, o sentido da frase muda. Então, aí é o tipo de coisa que a gente precisa corrigir. Agora, diferença de... Ah, sei lá. Agora não tá me vindo na cabeça. Mas tem algumas coisas que não mudam o sentido. E que, principalmente, pra um... Vamos pegar o exemplo contrário. Um francês que aprende a falar português. Minha mãe morou 35 anos no Brasil. E, ainda assim, fala... O rato roeu... O prato... O prato... O prato... Aí, às vezes, ela tenta forçar o R. Ultimamente, não sei porquê. Depois que ela separou do meu pai, ela resolveu que ela ia falar o R certo. No português. Ela fala prato. Mas ela sempre vai ter algum sotaque. Mesmo que ela force... Tipo, a musculatura dela não tá pronta pra fazer isso. A não ser que ela fizesse um trabalho com fono. Mas ela não foi fazer trabalho com fono. Enfim. Então, é mais complexo perder o sotaque. E nem precisa perder o sotaque. Porque sempre... Outra palavra. Minha mãe fala, por exemplo, inclusivo. Inclusivo. E aí, parece que ela tá falando inclusivo. Nunca parece que ela tá falando inclusive. Inclusivo. Inclusivo, Elisa. É muito engraçado ela falando isso. Mas, tipo, ela não percebe. Isso é uma questão de sotaque. Tá errada a pronúncia. A gente pode até corrigir. Mas, provavelmente, os finais de palavra, ela acaba cortando. O meu próprio nome. Ela não fala Elisa. Ou ela... Quando ela tá falando em português. Meio que ela corta o A. Então, fica Elis. Elis. E, em francês, é Elisar. Então, ou ela fala um, ou ela fala o outro. Mas, no meio termo, ela não fala. E eu tô dando a minha mãe como exemplo. Porque minha mãe é uma pessoa que desenvolveu uma carreira aqui no Brasil. Isso não impede a comunicação. A gente só tem que tomar cuidado quando a coisa impede a comunicação. Ou confunde. E, olha, a sua questão da leitura é muito legal. Que você esteja começando a ler. Vou precisar espirrar. Desculpa. Elisa, só falando um pouco do sotaque, assim, já que você falou. Eu aprendi o inglês, apesar de morar aqui muito tempo. Eu já aprendi como adulta. Então, eu tenho sotaque. Então, eu aprendi a fazer as faces com o meu sotaque em inglês. Não tem como falar igual meus filhos falam. Porque, lógico, eles não têm sotaque. E até uma amiga minha americana falou assim. Elis, mas o seu sotaque faz você ser você. Você ser diferente. Não diferente, mas ser você. E eu falei... Pois é. Porque quando eu comecei a trabalhar como intérprete, eu tinha aquela coisa assim. Meu inglês tem que ser perfeito. Porque eu pensava comigo. E, assim, eu me cobrava muito. Até eu cheguei a um ponto que eu falei assim. Por mais que eu tenta falar. Igual você falou musculatura da boca. Por mais que eu tente, eu não vou conseguir falar. Então, eu faço as pazes. Então, assim, mesmo o meu inglês tendo o sotaque, me propôs um emprego em que eu posso usar as duas línguas. O português e o inglês. Então, assim, como você falou, tem que aprender a falar as palavras certas. Mas o sotaque, eu falo isso até para as outras pessoas também que estão aprendendo. Que, às vezes, tem essa coisa de... Ai, o sotaque. Vou ter sotaque, né? Quero falar perfeito. Quero falar com nativo. Então, assim, mesmo que isso não aconteça, a gente não impede a comunicação. As pessoas vão entender o que falou. E é realmente, né? O sotaque... Todo mundo tem sotaque. Primeiro ponto é esse. Todo mundo tem sotaque. Porque quem é de Boston tem um sotaque. Quem é do Texas tem outro sotaque. Quem é da Inglaterra tem outro sotaque. Quem é de Recife tem um sotaque. Quem é de São Paulo tem outro. Quem é... Cada um tem o sotaque. Sotaque nada mais é do que uma forma de pronunciar que remeta a algum país ou alguma localização geográfica. É isso que remete. Por quê? Em Recife, ou sei lá, na Bahia eles falam... Oxe, nem sei falar direito, igual eles, né? Com a mesma musicalidade. No Rio de Janeiro, o R é pronunciado arranhado. No interior de São Paulo, as pessoas falam... A porta. Então, são questões de sotaque. Então, todo mundo tem. Isso é a primeira coisa. Ninguém vai perder porque todo mundo tem. Você sempre vai ter sotaque. Você pode pronunciar melhor ou pior. E aí, por exemplo, sempre pensem que o importante é você trabalhar a pronúncia pra que o outro não tenha confusão quando você fala e pra que você perceba a diferença. Por exemplo, se alguém me fala que não percebe a diferença entre corre e cur, a gente precisa trabalhar isso, porque a pessoa vai precisar pra entender o que é dito, né? Ou entre jane e jona, que são palavras que as pessoas costumam ter um pouco mais de dificuldade, você precisa começar a trabalhar a sua audição, inclusive, pra entender a diferença entre os sons. Então, em relação à pronúncia, o meu convite é porque eu sei que você é capaz dele. Senão, eu deixaria quieto, né? Obrigada. E eu sei que você é capaz e se você gosta tanto de ler, é uma baita oportunidade. Agora, não fique só lendo quietinha na sua cabeça. Pegue um trecho. Não é que lê muita coisa, mas é... Lê um trechinho por dia em voz alta. Isso vai melhorar muito a sua pronúncia. Porque você vai começar... Cada dia você vai focar numa coisa. Um dia você vai focar no final das palavras. Deixa eu lembrar aqui, aí você já anota, ó, pega uma caneta vermelha, um lápis vermelho, vai barrando que não se pronuncia. Aí, outro dia você vai focar na matemática das letras. Outro dia você vai focar no R. E aí você vai trabalhando dessa forma. Porque som, pronúncia, é questão de hábito e é questão de musculatura. Então, essa é a coisa principal. E agora, de língua mesmo, não de pronúncia, mas de estrutura da língua e tal, tem uma coisa que eu te pedi pra fazer bastante durante a aula. E que é o seu próximo ponto, desafio aí, pra você desenvolver. Que é comparação em francês. Você ficou um pouco perdida, talvez a estrutura da comparação ainda não ficou muito clara pra você. Por exemplo, eu não vou lembrar exatamente das frases que você falou. Comparar antes com hoje em dia. Tinha alguma frase que você usou, le moins de... Eu não me lembro mais o que era a frase. Tipo... Real, né? Que eu gostava menos. É, pode ser... Ah, Montréal é la ville que j'aime le moins. Que eu gosto menos. Então, essas coisas de comparação são bem importantes que você trabalhe pra que você se sinta mais à vontade. Aí sim, é de comunicação mesmo. Então, é um próximo ponto a você fazer. Então, pra você treinar isso, é rever o módulo. Se eu não me engano, é no módulo 15, mais ou menos, por aí. Eu não me lembro exatamente de cabeça que módulo que é que a gente vê com clareza a comparação. Mas assim que você vê e que você reencontrar isso, eu queria que você treinasse toda vez comparar coisas. Se possível todo dia, se não possível todo dia, a cada dois dias. Você escrever pequenos textos comparando. Comparando morar no Brasil e nos Estados Unidos. Comparando, sei lá, um iogurte e outro. Comparando coisas variadas. Isso vai fazer com que você... Ó, a Denise até falou 15. É no módulo 15 mesmo. E eu acho que você tá no módulo 15, né? Talvez por isso também. 18. Eu já fiz o 18. Porque eu não... Nas férias, eu continuei. Ah, beleza. Maravilha. Aqui é fria, não tem família. O Natal e o Novo não é a mesma coisa que aí no Brasil. Eu falei, vou continuar. Assim, eu tenho levado muito a sério. Eu tenho feito o MMS. Desde que você explicou, achei maravilhoso. Eu ainda acho que, apesar de eu estar estudando sempre, eu acho que talvez falta um pouquinho mais de organização. Como assim, às vezes eu não tenho... Eu tenho tempo aqui e ali. Então, às vezes eu falo, agora eu vou ler um pouco de livro. Aí eu vou escutar um podcast. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, eu tento variar. Mas eu acho que uma coisa, talvez, que eu preciso escrever mais, mas que eu tenho a impressão que a última que vai vir é a escrita. Porque foi assim, então eu imagino que talvez... Porque a escrita é mais complexo, né? Uma coisa que você, sei lá, põe seus sentimentos. Falar, você fala e tá ali. Tá escutando. O escrever, você escreve. Fica ali, você... Sim, a escrita, assim, apesar de que em francês ainda assim, a gente trabalha as competências, sempre todas as competências, e você mesma pode começar a fazer isso, você não vai começar escrevendo longos textos, você vai começar escrevendo comentários. Se você vai ler, por exemplo, escreva sempre, faça aquilo que eu falei na live dos alunos, né? Não sei se você chegou a ver essa live, mas eu propus um desafio de leitura para todos os ativadores. Para que juntos a gente leia entre 4 mil e 10 mil páginas durante o ano. Então, é o ano da leitura. E esse ano, tipo, uma das coisas que eu propus é para vocês manterem um diário de leitura. Então, sempre que você leu alguma coisa, você escrever, nem que sejam uma, duas, três linhas, isso vai criando para você o hábito da escrita. Aí você vai procurar algumas palavras que você falou, ah, começa a ver que tem palavras que se repetem. Essas são as palavras que a gente vai percebendo. Poxa, eu não dava tanta importância para essa palavra, mas ela aparece o tempo todo. Então, deixa eu ver o que ela é, deixa eu tentar usar também, se ela é tão usada, deixa eu tentar usar. Então, são coisas que a gente só consegue entender ativando o francês. Não adianta a gente, um professor falar para a gente, olha, tais palavras, essa é a lista de tais palavras, você vai ter que usar. Você precisa ser exposto a isso, né? Então, é muito, estou muito feliz com a sua aula. Você tem tudo para ir muito longe com o francês, daqui a pouco vai virar intérprete também de francês, quem sabe? E eu queria realmente te parabenizar, porque é o que eu falei, né? Espero que todo mundo que está aqui, que assistiu, consiga se inspirar pela sua história, porque ela é inspiradora, e a sua atitude é inspiradora, a atitude de entrar aqui e estar nervosa e deixar eu continuar, e é isso mesmo. Às vezes, vocês esquecem, a gente fica nervoso com coisas que a gente não testou muito, ou com coisas que são muito importantes para a gente. Então, o nervosismo de vocês não me assusta, não me traumatiza de forma nenhuma, às vezes tem gente que fica envergonhada, não tem porquê, porque quando alguém está nervoso, a gente sabe que aquilo é importante para essa pessoa. E outra coisa é que vocês nunca fizeram live, né? Por exemplo, eu sei que a Sabrina te ensinou a entrar na live hoje, para a gente ver... Minha câmera estava desligada, e a gente não conseguiu descobrir o que estava errado, e eu falei... Para você ter uma ideia, antes de ela mandar mensagem, eu comecei a transpirar, como se eu estivesse realmente na live com ela. Falei assim, meu Deus, vou acalmar. Antes de vir também aqui, aqui debaixo já está assim a poça de suor, mas... E a gente... E aí o que eu ia falar é assim, às vezes vocês acham que para a Elisa é fácil, as primeiras lives que eu fazia, eu ficava morrendo de medo. E não só isso, o Paulo ficava do outro lado da câmera me gesticulando, falando coisas, era um horror. Se alguém um dia voltar lá atrás no Instagram, vai ver que eu sofria das minhas primeiras lives. Mas assim, mesmo hoje em dia, tipo, as primeiras aulas de conversação com a Jana, para mim era uma coisa diferente. Eu estava ansiosa, né? Dando importância para esse momento. E mesmo agora, tipo, eu já dei muita aula de conversação, mas são momentos, para mim também são diferentes. Então sempre que a gente se propõe a fazer algo diferente, vai ter nervosismo envolvido. Porque isso significa que para a gente é importante. Só não vai ter nervosismo envolvido se é uma coisa tipo assim, Elisa, vai até a padaria comprar um pão. Mas se você falar isso para o seu filho, que nunca talvez tenha saído sozinho, vai até a padaria comprar um pão sozinho, cara, aquele ato, aquela coisa vai ganhar uma importância, porque ele nunca fez aquilo, né? Sozinho. Então é isso. Nada mais é do que vocês estão começando, dando os primeiros passos de uma coisa sem volta, é um caminho sem volta, e esse é só o começo. Com certeza. E eu tenho certeza que vai abrir, assim, muitas portas para muitas coisas. Mesmo que eu não tenha um objetivo, assim, específico. Vou morar na França, vou, né? Porque tem gente que tem esses objetivos. Mas, assim, para mim, vou aprender uma língua nova, vou, uma cultura nova, vou poder falar com outras pessoas. Para mim, isso, assim, abre um mundo e tanto. Porque aqui, onde eu moro, tem pessoas, para você ter uma ideia, Elisa, tem uma amiga minha, que ela é americana, mas a família dela é ucraniana. A gente se propôs, eu descobri que ela também está, ela está estudando francês sozinha, a gente se propôs de uma vez por semana, a gente conversa em francês. É lógico que acaba mais saindo em inglês do que em francês. Só que a gente fala assim, então, essa semana, a gente vai conversar sobre viajar. Aí, outra semana. Aí, depois a gente voltou, mesmo assunto. Ela falou assim, Elisa, o que você quer falar? Falei, vamos falar de algum outro país, porque eu adoro viajar. Então, assim, algo que eu posso falar há muito tempo, que eu não vou me cansar. Demais. A gente está, assim, uma empurrando a outra, porque a gente também, as duas, está aprendendo. Acho que eu nunca tinha falado tanto francês como hoje, assim, falei, vamos tentar colocar. É isso aí. Essa atitude é isso. Começou também, não para mais, né? Foguete não dá ré. Eu chamo vocês também de foguetinhos. Então, se vocês são foguetinhos, ninguém dá ré. Não existe foguete ir para trás, tipo, desistir no meio do caminho. O foguete decolou, decolou. Não existe foguete desistir. Ai, não, será que hoje eu vou? Não, foi? Foi? Já foi? Já foi? Você já está falando francês. Agora é só você se divertir cada vez mais. Com certeza. E eu sei que a gente tem mais conhecimento. Todos os alunos têm muito mais conhecimento do que a gente, às vezes, é capaz de pôr para fora pelo nervosismo ou com medo de errar ou com medo de não saber a estrutura da frase. Mas eu vejo isso por mim, que às vezes eu vou falar, eu falo assim, gente, mas eu sei mais. Mas na hora, principalmente quando é em grupo, eu tenho mais dificuldade. Eu acho que é aquela coisa da gente ter medo de... ver que uma pessoa já está há mais tempo de estudo. Aí você fala, nossa, a pessoa... Porque, voltando aqui um pouquinho ao assunto, em inglês, muitas pessoas, quando chegam, vamos dizer, se moram aqui, acham que todo mundo fala inglês muito bem. Porque não... Quer dizer, quando você não fala língua, todo mundo parece que arrasa. Depois você vai aprendendo, você fala, não é tão assim, eu não estou tão mal assim, entendeu? É isso. Não é tão mal de ninguém, desculpa-se. É isso. Há quatro meses atrás, quando você fazia Duolingo, se você soubesse que você ia falar francês como você fala hoje, você ia pensar assim, nossa, eu vou ser fluente, eu vou conseguir falar disso, desse assunto. Aí, quando chega esse ponto em que você está falando desses assuntos que você nunca imaginou que você estaria falando, você vai olhar e falar assim, não, mas falta isso, falta aquilo, falta aquilo, a Elisa falou que eu preciso melhorar aqui. Aí você começa a olhar para o próximo ponto. E é assim para sempre. Você que mora 20 anos nos Estados Unidos, você sabe, tem coisa que você está até hoje pensando, eu preciso melhorar isso aqui, por que eu não consigo falar essa palavra, por que eu sempre esqueço disso aqui. Enfim, são coisas que todos nós vivemos. E a gente esquece, mas mesmo em português tem palavras que a gente pronuncia estranho, cada um de nós, tem verbos que a gente fala errado. Então, é como a gente, às vezes, tem a ilusão de que a fluência, e aí eu gosto de falar que a fluência não é um lugar no qual a gente chega. A gente acha que a ilusão, a gente acha que a fluência é essa grande ilusão, uau, um dia serei fluente, aí eu vou guardar o meu francês na gaveta e pronto. Cara, isso não vai acontecer, porque toda vez, enquanto você estiver vivo, viva, você vai olhar para a sua vida e vai querer estar um passo além do que você está hoje. Se você não tiver isso, aí realmente, sei lá, nunca vi ninguém na vida que falou assim, não, eu quero exatamente isso aqui, não quero nada além disso. Não tem graça a viver, se for assim. Toda língua é uma língua, é algo vivo, né? Sempre está se transformando, sempre tem novas giras. Por exemplo, eu consigo assistir um filme normal, mas se tiver um filme que tem muita coisa jovem, muita gira, eu olho assim, falei, meu Deus. Por exemplo, assisti o Planker, não sei falar direito, Planker. 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 A primeira vez, eu assisti toda, eu entendi mais ou menos que é muita gíria. Aí, o que eu estou fazendo? Eu estou assistindo de novo, estou anotando a gíria, estou pausando, falei, aí eu penso assim, nossa, agora eu estou entendendo. O Lupin, eu assisti também ele todo uma vez. Aí você deu umas dicas lá de expressões, eu anotei tudo, agora eu quero assistir de novo com calma. Vou assistir agora como estou estudando. A primeira vez eu assisti para curtir. E foi maravilhoso. Eu achei assim, que o francês deles não foi tão rápido, igual, tem muitos filmes que as coisas que eles falam muito rápido, é muito mais difícil de entender. Eu achei que era num nível, assim, que dá para dar você para entender. E agora eu vou assistir estudando para aprender, assim, as expressões, porque se a gente não aprende as expressões, a gente fica por fora, fica sem entender. Então, eu acho muito... E aí eu tenho uma missão, então, para você. Assistiu aprendendo as expressões, na próxima aula de conversação, tenta usar, pelo menos uma delas, para você, de fato, aprender. Senão, você vai acumular a informação. A tendência de quem fica aqui aprendendo pela internet, fica acumulando um monte de informação, mas na hora de usar, não consegue usar. Então, essa é a vantagem, quando vocês são ativadores, vocês têm a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que vocês vão aprendendo, né? Com certeza. e foi assim que eu fui aprendendo inglês quando eu cheguei aqui, porque eu estudei inglês no Brasil e cheguei aqui, eu falei, gente, não entendo nada, porque a audição estava acostumada. Então, hoje, eu acho que eu aprendi, estou aprendendo, eu não aprendi, o francês está vindo mais rápido, apesar de eu achar o francês mais difícil que o inglês, talvez, não sei. Não, não é, porque as duas línguas vêm do latim. Assim, não é, não é que não é. A gente é bombardeado pela cultura americana ou em língua inglesa, então, vocês têm tendência a reconhecer mais facilmente os sons do inglês. Mas, a estrutura da língua é muito mais parecida o francês com o português do que o português com o inglês. Mas, os sons, não. Os sons, que é o difícil, apesar de também o inglês tem muitas palavras que não é o mesmo som, mas o francês é muito mais. Então, é, mas foi assim que eu fui aprendendo, eu me lembro que eu trabalhei, meu primeiro trabalho era um Dunk Donuts, aí uma cliente falou assim, Can I have a straw? Eu, straw? Aí eu coxei no ouvido americano, o que é straw? Aí ele foi e mostrou um canudo, escreve pra mim. Aí ele escreveu, nunca mais escrevi. Então, assim, eu tinha oportunidade, assim, de aprender uma palavra e na mesma hora já usar. No francês ainda não tenho muito, mas eu vou tentar o máximo que eu puder, igual eu falei com as amigas, é, eu sempre tento marcar as aulas de conversação desde o começo, desde que falou assim, abriu, eu falei, vou arriscar, eu vou. Perfeito, perfeito. Eu fiz assim, né, eu vi a sua história hoje, o seu número 2, que você falou, é, a minha zona de conforto é o que me faz ficar, como assim, parado, né? Então, assim, a gente tem que ter o medo de estar na zona, eu até aprendi essa palavra, essa, com a Sabrina, eu vou sair da zona de conforto. Muito bem, muito bem, muito bem, super. A gente fica na nossa zona de conforto, nada acontece. Mas você não está. Não, eu te garanto, Ellen, se tem uma coisa, é que você não está na sua zona de conforto, senão você não teria tomado a decisão ontem, entrado hoje, entrado numa live que você nunca tinha entrado na vida, falado 25 minutos de francês sem parar, e aprendido um monte de coisa, imagino, hoje. Com certeza. Eu fico muito feliz, achei seus filhos uns fofos também, que me fizeram até ler o comentário deles aqui, nem percebi que eu estava lendo, de repente eu achei tão engraçado o que eu falei aqui em voz alta. E a Ellen é da turma 15, para quem está perguntando, é uma ativadora da minha turma de alunos, da minha família de alunos. Eu tenho uma história bem rápida com um canudo também. Quando eu aprendi a falar espanhol, eu via que as pessoas entravam em farmácia, em tudo quanto é lugar, e falavam assim, Tendê-se um sorvete? Tendê-se um sorvete? Aí eu, que sorvete, sorvete, por que as pessoas estavam mandando tanto sorvete? E eu via as pessoas saindo sem sorvete. Aí eu falava, mas que história é essa de sorvete? Até que eu entendi que sorvete era um canudo. Porque sorbo, um sorbo é você fazer isso aqui. Então sorvete é o que te permite engolir, tipo, canudo, né? Cara, também foi uma revelação. Canudo é uma palavra maluca. Então vamos aprender a falar canudo em francês hoje. Você sabe como fala? Um canudo. Apesar de que hoje é politicamente incorreto, né, canudo? Só os de papelão equivalem, ou os de metal. Mas canudo a gente fala em francês une paille. Paille. Une paille. Que se escreve T-A-I-L-L-E. Une paille. Une paille. Voilà. Então pelo menos você aprendeu uma palavra nova também hoje. Nossa, aprendi muita coisa hoje. E assim, muito feliz porque, como e Liliana também, eu gravei o vídeo do concurso sabendo que não ia, mas eu acabei não tendo coragem de falar em francês, mandei em português. Mas pra tentar, porque apesar de eu estar aqui falando muito, as pessoas não sabem, mas eu sou muito tímida. As pessoas me conhecem falando pelos cotovelos e pensam assim, nossa, ela não é tímida, mas toda a live inteira, eu acho que nem uma vez eu olhei pra frente, eu olho, eu tô falando, aí fica assim, olhando pra todo lado, mas eu tenho essa coisa de ser envergonhada, de não olhar assim no olho, e é uma coisa que eu quero melhorar, de olhar no olho da pessoa. E hoje em dia, como a comunicação tá cada vez mais assim, pelo online, eu falei, cara, eu preciso melhorar isso. Então eu acho que até isso, eu quero melhorar no curso. E olha, isso, Helen, é tão louco, porque online, se eu tô olhando pra você, aqui eu tô olhando nos seus olhos. Você deve estar vendo que eu tô olhando pra baixo. Então pra parecer que eu tô olhando pra você, eu tenho que, na verdade, olhar pra câmera. Isso foi uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a ter o meu Instagram. Quando eu quero realmente parecer que eu tô olhando pra vocês, eu tenho que olhar pra câmera, o que é muito estranho, porque eu não vejo você, eu vejo a minha câmera. Muito bizarro isso, né? Mas é uma questão de hábito. E aí, só falar assim, uma última coisa, os outros têm tendência a ver quem está em ação e sempre achar que é fácil pro outro. Só que ninguém sabe o que tá passando por dentro de cada um. O que tá passando de cada um. Eu até fiz uma história sobre isso, o Paulo, quando ficou pronta a websérie. Vocês não têm ideia de quanto tempo eu demorei pra assistir o episódio 1. E se eu contar pra vocês que eu nem assisti o episódio 2, vocês não vão acreditar. Porque eu morro de vergonha. Eu morro de vergonha. O Paulo que assistiu aprovou e eu ainda não assisti o 2. Quem não assistiu o 2, eu também não assisti. Muito bom. Achei bastante. Eu também pensei, eu falei assim, gente, depois eu vou, porque eu não vou, eu sabia que você ia dar umas dicas, eu falei assim, eu vou ficar nervosa, não vou muito, talvez, eu falei assim, eu vou assistir de novo e depois falei, será que eu vou ter coragem de assistir minha live pra poder anotar as... Depois, se você não tiver coragem, você não assiste, mas você lê os comentários que eu vou deixar escrito. Caiu? Voltou? Eu falei que se você, se você não tiver coragem de assistir... Não, é porque... É, eu falei assim, se eu não, eu falei assim, será que eu vou ter coragem de assistir pra ver os pontos que você vai escrever, vai falar, pra poder melhorar? Então, se você não tiver coragem de assistir, você não assiste, mas você lê os comentários que eu vou deixar por escrito, que isso já vai te ajudar. D'accord? Eu vou te remercier por... Votre temps... Tem? 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 Tu peux dire, eu te remercier por ton temps. Je tu... veux, veux remercier por... Tô temps. Tô temps. Tô temps. Tô temps. Tô temps. Tô temps. Eu ia falar isso, mas eu acho que vou, é mais fácil de falar. Parece. Super. C'est moi qui te remercie. Un grand merci, Hélène. Et à très bientôt. E ó, foguete non d'arrêt, sempre pra frente. Bisous. Bisous. Olha, gente, que massa. Eu fico cada vez mais emocionada com esses ativadores incríveis. E eu convido vocês. Se você é ativadora ou ativadora e quer participar de uma aula de conversação assim, manda uma mensagem pro suporte. Se você ainda não é ativadora ou ativadora e quer aprender o que raios é isso, essa mágica que acontece, que em quatro meses a Hélène saiu do absoluto zero, só sabia umas coisas soltas do Duolingo e hoje já tá falando francês durante 25 minutos sem parar, que não é uma mágica. É um método chamado francês ativo e eu vou explicar tudo sobre isso na nossa grande missão. Francerte. Francês ativo. Pra você participar gratuitamente, aperta aqui em cima no meu nome. Você vai cair na minha página principal no Instagram. E aí tem um link. Aperta nesse link e deixa o seu nome e o seu e-mail e a gente se vê na nossa grande missão que começa na segunda-feira. É a missão pra que este seja o seu ano definitivo do francês. Então, chega de perder tempo. Chega de perder tempo sonhando com falar francês, mas não indo atrás do seu sonho. Chegou a hora de você ir atrás do seu sonho e fazer as coisas acontecerem. Um grande obrigado. Bom dia a todos. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau.